Salve, salve, TV Aprisco! É uma honra imensurável estarmos mais uma vez nas nossas edições diárias. E hoje eu estou com dois camaradas, assim, muito legais, os caras de luta, os caras que têm uma história, assim, muito interessante e que estão trazendo um fortalecimento para o movimento de rua aqui em Feira de Santana. Eu estou aqui com o meu amigo Luiz Gonzaga, do Movimento de População de Rua, e com o meu amigo Beto, né? É o Beto Serar. Essas figuras lindas que vão estar com a gente aqui comunicando e falando um pouquinho sobre o processo que se inicia junto a esse movimento aqui em Feira de Santana. Boa noite, galera. Queria que vocês se apresentassem aí, falassem um pouquinho aí, que desse na telha de vocês. Boa noite a todos e a todas. É uma grande alegria estar aqui na TV Apriço. E quero contemplar a todos, os telespectadores se fazem presente, e que nós estamos aqui, é um bel prazer e com grande alegria, tentando esclarecer pormenores com relação à população de rua e a nossa perspectiva de fazermos aqui um belo Natal de solidário. estudos de população de Feira de Santana. Bom, boa noite a todos que estão presentes aqui agora. Meu nome é Luiz Gonzaga Alves de Luiz. Nós somos de Salvador. Eu e o meu colega Beto, que está presente aqui representando. Então, a gente está dentro de um processo em que juntamente as instituições que trabalham com pessoas em situação de vulnerável e pessoas em situação de rua, são denominadas moradores de rua, essas pessoas juntamente com as instituições e o Centro Pop, nós estaríamos realizando no próximo dia 16 de dezembro o Natal Solidário. É um prazer recebê-los aqui no Abril. A galera está aqui esses três dias com a gente aqui convivendo no Abril. Mas assim, independente dessa questão do Natal, eu gostaria de iniciar sabendo um pouquinho da vida de cada um de vocês. Vocês também já viveram em situação de rua. Como é que é isso? Vamos sair para a gente. Bom, eu mesmo, Luiz Gonzaga, eu convivi com a sociedade familiar até os 13 anos de idade. Com meus 13 anos de idade, eu caí para conviver com a rua. Geralmente, eu passei esse tempo todo de rua, ao total, foi 35 anos de rua. foi um bom aprendizado de conviver com a rua. Peguei muitas partes problemáticas que causassem problemas, com outras partes que já... eu peguei o apoio pelas partes sociais, de projetos que me encaminharam à sociedade. E eu saía e voltava. Mas sempre morando e convivendo com a rua. Aí, quando chegou a data de... em 2009, 2009 foi o tema de eu ter saído da rua mesmo, através de conhecer o Movimento Nacional da População de Roma. E hoje você trabalha no Movimento Nacional de População de Rua como educador. É um dos coordenadores e trabalha exatamente com a questão da educação. Fala aí um pouquinho sobre esse trabalho pra gente. Hoje eu trabalho com o Movimento de Salvador, representado pela Maria Lúcia, presidente do Movimento Nacional da População de Rua. e ela me conheceu na rua. Ela me deu um acompanhamento de me encolher num projeto que ela estava representando. Sim, mas hoje você é educador social. Você é uma educadora social. Qual é o seu trabalho hoje na rua junto à população? Assim, tipo, o que você está vindo fazer em feira hoje pelo Movimento de População de Rua? Porque eu estou sabendo que vocês dois aí são os caras mesmo que comandam essa pegada, não é? Vamos até pra gente trabalhar em parte e saber um pouco sobre a história do Beto. E aí, Beto, fala aí pra gente como é que foi essa pegada de morar na rua, essa coisa toda. Isso surgiu de um caráter muito espontâneo, né? Quando eu me senti como pessoa em situação de rua, isso é uma expressão muito nova pra sociedade, que na época a gente chamava a gente morador de rua mesmo, né? Eu faço nove anos de idade. Por eu ser filho de duas famílias, sendo uma rica e uma pobre, e as duas me abandonaram, né? Então eu entrei pra situação de rua por uma situação de abandono. Ainda criança, e fui acolhido pelo Estado. O Estado me colocou numa escola de menores abandonados, indeloquentes, me ofereceu estudo, me ofereceu educação, me capacitou profissionalmente pra me descer uma atividade. Isso tem muito tempo. Ainda foi nos anos 60, né? Era período de nebulose, período da ditadura. E a gente... Naquela época não existia tanta gente nas ruas como tem hoje. Eu não vi menor. E foi exatamente o período em que eu comecei nas ruas. E tive várias trajetórias de rua. Tive no meu período de adolescente, também tive na rua. Depois... Já nos 30 anos também voltei pra rua. Depois... Agora aos 40, sim, tive também situação de rua. E recentemente, hoje, eu me tornei um agente social pra cuidar das pessoas em situações vulneráveis. Hoje a gente está fortalecendo os laços, fazendo as costuras. E o movimento de população de rua, ele começa a ganhar corpo aqui em feira. E vocês estão vindo com a tarefa de alavancar o movimento de rua em feira de Santana. Fortalecer o movimento que já existe. O Beto vai trabalhar com a parte institucional. E o Luiz vai trabalhar com a parte prática. E que é isso destrinchando rapidamente. Pra que a gente possa ter essa construção, né? A política, ela tem duas vertentes. Uma é a teoria e a outra é a prática. A parte teórica, do ponto de vista institucional, eu estou responsável por essa parte. E a questão de mover o material humano, de conscientizar o material humano e trazer pra que ele venha se reestabelecer, o Gonzaga faz essa parte. Que é uma contribuição que a gente tem que dar pra ir pra feira. Que já é um trabalho que existe aqui com o nosso coordenador local aqui, que é o Ed Carlos. É, gente. É. O Ed Carlos é uma pessoa que tem muito respeitado por nós. E nós trabalhamos em conjunto. E queremos oxigenar esse trabalho. Inclusive, trazendo mais, capacitando mais material humano pra que ele fortaleça esse trabalho e junta a população de rua.